Oi gente, hoje eu vim mostrar pra vocês o que eu comi hoje Tá quente gente, aí eu me queimei Comi fígado, feijão, arroz, macarrão, muito, comi bastante E a mesma coisa que eu bebi ontem Uma aguinha geladinha, gente, botei até aí de perto pra vocês verem como tava gelada Bebi um pouco, tava uma delícia essa água Bebi, bebi, bebi E fui Fica aí Fazendo carinha pra vocês E olha, gente, que delícia Fui tentar botar um pouco na boca E vocês não acreditam Me queimei, aí mesmo tava muito quente Pegando fogo a minha cara Não é de rima